Fala galera, eu sou o Vitor e bora aqui pra mais um vídeo de The Outer Worlds aqui no canal. E galera, seguinte, nesse vídeo nós temos uma missão principal pra fazer. Isso mesmo, uma missão principal pra fazer. Opa, não quero teleportar não o jogo, me ajudei. É a missão O Passageiro. Fazendo essa missão, eu creio que nós conseguimos finalmente finalizar a missão do Rádio Monarca, mas eu não tenho certeza. Porque toda hora que eu termino uma missão aparece outra, essa missão aqui é extremamente grande. Toda hora eu faço alguma coisa, mas torçamos para que seja a última missão que tenhamos que fazer nesse exato momento. Beleza? Então, se eu não me engano, a Huxley, que é a pessoa que a gente salvou, ela era uma corredora. Então eu vou literalmente agir como ela e vou ser um corredor. Beleza, assim como eu estava falando, vou honrar a Huxley. Vou honrar ela e vou ser um corredor. Exceto quando tiver inimigos no meio do caminho, né? Porque aí não tem como ser corredor. Tipo, ali na frente já. Mas vamos lá, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Meu Deus, Victor, que isso? Nice. Beleza. Foi uma batalha bem simples, bem rápida. Tem mais um que é ali na frente, né? E um na esquerda, ótimo. Beleza, não tem nada nesse daqui e nesse daqui. Cartucho, cela de energia. Um outro lança-chamas. Beleza. Eu estava querendo honrar a nossa querida Huxley sendo um corredor, mas... Infelizmente já apareceu coisa no meio do caminho. E esse robôzinho aqui, será que ele funciona? Não, né? Nenhum robô desses funciona. Beleza. Eu vou seguir a estrada mesmo, que eu acho que é o caminho mais seguro. Entrar por aqui, eu vou ter essas coisas. Devo ter rapididão aqui no meio. Complicado. Caraca, que volta. Ó, vou terminar com eles rápido. Isso eu chamo de rápido. Aqui foi mira perfeita. Eu nunca tive uma mira tão perfeita nesse jogo quanto nessa batalha. Beleza, tem um canijo ali que eu vou ter que enfrentar, porque eu acho que ele vai me ver. Esses canitos vão me ver, então não tem nem... Tem nem chance. Será que tem coisa interessante aqui? Olha lá, 3, 2, 1. Beleza. Estão sendo batalhas bem boas e bem rápidas. Obviamente que eu estou gastando bastante munição, né? Do... Do rifle principal, mas... Opa, tem um negócio aqui. Faço ideia do que isso daqui faz. Dá uma máquina de vendas. Canídeos mortos. Agora eu estou realmente curioso em relação a este local. Ele está lacrado. Aqui posso abrir. Nada dentro. Nossa, eu tomei um susto com o barulho do local. É que eu pensei que... Que tinha algum bicho aqui dentro. Beleza. Armadura para o controle. Essa carabelha de plasma será que é boa? Eu vou pegar esse inalador. Eu posso dormir se eu quiser. Tá. Vamos ver aqui rapidinho o meu inventário. Eu estou começando a... Eu estou começando a... Ter peso em excesso. O que não é nada legal. Essa arma de plasma que eu tenho. Eu tenho uma montagem que eu posso desmontar. Esse negócio é pesado. E não vai me ajudar em nada. É... Tem muita coisa aqui meio inútil. Esses capacetes, essas coisas aqui, por exemplo. Controle de rebelião. Não é bom. Essa armadura básica da IEM. É melhor que a minha. Então vem para cá. E essa armadura de soldado. Eu vou tacar para alguma das duas lá de novo. Essa armadura. Péssima. Vai embora. Péssima sim. Entendeu? É porque ela não está dentro dos níveis que eu estou agora. Isso aqui também pode ir embora. Isso aqui também pode ir embora. Esse óculos aqui é da Parvati que ela usava. Então não vou tacar ele fora. Só por causa disso. Só por causa disso. Não, eu já tinha atacado. Uh, martelo não. Beleza. Estou recuperando toda a munição que eu acabei de gastar com os inimigos ali. Cartucho de bits. Quanto de dinheiro que a gente tem agora? 10.231. Nós estamos ricos novamente. Aí que é bom demais. Isso é que é bom. Estamos ricos novamente. Esse local aqui, será que ele tem alguma coisa importante? Porque não é possível que eu tenha um ponto de coisa aqui e não tenha nada. Na verdade é bem possível. Esse jogo ama fazer isso com a gente. Colocar um ponto de teleporte para um local que às vezes não tem nada. Sei lá. Explorei ali. O resto das coisas está trancada. Nem sei. Vamos ver. Toma cuidado aqui, que aqui deve ter coisa. Ah, nem tem. Beleza. Explanada costeira. Vamos conversar. Desculpe, mas essa área está sem limites. Nós temos um generador de leque, que não é seguro. Essa é a minha boa maneira de te dizer de se esforçar. O que está acontecendo aqui? Estamos fixando um generador de leque. O que é para você? O que é para você? O que tem de errado com o generador? Se bem que você está só parado em volta dessa cerca. Você não deveria estar consertando o generador. Eu preciso entrar aí. Vou mentir. Estou aqui para investigar relatos de uma infestação de gafas mortes. Oh, de tudo o Void, perdoa. Eu não estou indo morrer por um pouco de pedaços. Pega-a, crew. Obrigado. Obrigado. O pessoal acena para mim e eu... Opa. E aí? Acena? Ninguém acenando para mim. Relaxa. O esquadrão do sub-light já foi. Relaxa. Eu já estive aqui por quase dois dias. Quem é você, porém? Eu já estive aqui por uma vez. Alcântico, finalmente. Diga ao Graham que essa é a última corrida que eu estou fazendo. Sanjar declarou uma parada para você, Lott. Mas mesmo se ele não tiver, eu não estou riscando minha boca mais. Eu não sei como você conseguiu esses gafas para ir embora, mas obrigado. O Graham pediu roladores e watsits, certo? Para uma pressa de impressão? Aqui, pegue-os. Como eu disse, essa é a minha última corrida. Por que foi que o Sanjar te proibiu de trabalhar com os iconoclastas? Você tem que perguntar ele. Tudo que eu sei é que se eu for acertado, eu vou ser arrestado. Ah, por que você anda ajudando o Graham? É uma coisa que ele está fazendo. Free people e tudo isso. Eu não posso viver assim. Eu preciso da minha estrutura. Mas eu respeito os iconoclastos por fazerem isso. A lei ajudou-los. Eu não sei. Talvez o Sublight possa lhe dar uma mão. Eu deveria ir. Olha, o Graham tem um pouco ou dois em sua conta. Eu posso enviar um último desfile antes de eu secar minhas mãos disso. Isso. O que você quer enviado? Eu sempre levava aquela mulher para o tipo sensível. Boa em ela. Eu vou enviar algumas por aí. Dê-la todos os meus guardas. E... Boa sorte lá fora. Não vá comer. Muito obrigado. Eu estou catando mesmo porque você está de costas para mim. Você não está vendo. Cadê ela? Caraca, ela sumiu. Obrigadão. Ela deixou isso daqui literalmente para mim. Nossa, mulher. Você não faz isso. Você não faz uma coisa desse tipo. Você deixa um local cheio de suprimentos para alguém que ama suprimentos. Carabino de plasma. Acho que não está valendo tanto a pena. Eu vou pegar essa outra aqui, mas... Se eu pegar ela, olhar e ver que não está valendo a pena, eu vou desmontar. Ai, garganta. Coçou. Boa quietinha. Estamos ficando ricos. Cada vez mais ricos. Galera, é o seguinte. Eu vou só dar uma explorada neste local aqui, por exemplo. Tem alguma coisa importante aqui. Opa, tem um gerador de energia aqui. Ah, interessante um gerador de energia aqui. Outra maquetinha. Acho que eu vou vender essas maquetinhas depois. Estou recuperando toda a munição que eu perdi. E estou ficando pesado de novo, né? O assessor não autorizado a este equipamento pode resultar em ferimentos, morte ou desemprego. Nossa, eu precisava direcionar o gás para fora. Só que eu não tenho o Hacking o suficiente. Por que eu não tenho o Hacking o suficiente? O meu personagem tem quanto de Hacking? 49. Eu não tenho nenhuma habilidade que me ajude com o Hacking, não? Acho que a única coisa que eu tenho é o Vigário, né? O Vigário me ajuda com o Hacking. Nossa, eu não tenho nenhuma roupa também que me ajuda com o Hacking, não? Puts. Ó, furtividade. É, roupa ajuda com o Hacking, ia ser complicado, né? Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu quero consertar esse negócio aqui porque eu quero ver se eu consigo melhorar a minha reputação. Eu acho que tem reputação com o pessoal da Sublight. Nem tem, mas deve melhorar alguma reputação, eu espero. Então, eu vou dar uma passada na nave, catar o Vigário, voltar aqui para consertar isso e aí eu volto para terminar a missão do nosso querido amigo aqui das Colinas Âmbar. Eu já esqueci o nome dele, Graham. Beleza, já estamos aqui de volta no depósito com o Vigário Max. Deixa eu ver uma coisa. Ele me dá uma habilidade de Hacking, né? Nossa, ele sobe bastante a minha habilidade de Hacking. Isso é muito bom. Então, vamos consertar isso aqui. Vamos, ó. Beleza, todas as saídas precisarão ser rechadas. Nice. Vamos. Ai, meu Deus! Eu tô nem aí, eu vou fazer uma viagem rápida esperando para não morrer de câncer nessa bagaça. Olha isso, mano. Será que eu não consigo sair daqui agora, não? Hum. Tá, deixa eu só pegar esse inalador aqui, né, para completar a vida. Great work! Risqueiro. Não, eu não queria pegar esse negócio. Pelo amor de Deus. Vou tirar esse agora do meu inventário. Talvez não. Mas daqui eu vou. Então, é... Eu acho que uma viagem rápida resolve aqui, porque infelizmente eu não vou conseguir sair a pé. Tem gás para um caramba aqui fora. Então, ó. Viagem rápida, eu espero que me salve. Vamos para a colina Zamba. Ia ser engraçado se depois do loading aqui, o jogo falasse assim... Hum, você morreu. Por que você passou pelo gás? Filósofistas. Vamos começar. Ah, quem são os Van Noys? Peguei seus rolos, o resto da sua conta foi para a comida e remédios. É, tenho mais notícias. Essa é a coisa mais infelizante. Isso corta uma das nossas duas líneas de suporte no Monarque. Sanjar, meu amigo, você está a cruzar uma linha perigosa. A cruz? Esse idiota só declarou a guerra. Eu, nós, vamos lidar com sua subversão depois. Por agora, nós temos que redoublar nossos esforços para expor a verdade para a colina. Eu já enviastei uma equipe em frente para escutar a pressa. Uma das nossas melhores. Conheça eles lá e encontre se eles foram successeis. Você enviou os Van Noys lá, não é? Ah, por Deus do que, Graham! Nós precisávamos eles nas ruínas. As nossas pessoas moraram lá fora. Eles estavam dispostos para lutar por nossa causa. Nós precisamos de reenforcimento. Nós precisamos de novo recruitos. Os Van Noys viu a príncipe com a mesma importância que eu. A palavra escrita pode ser bastante efetiva, mas perder a sua equipe parece... ...counterproducível. Eu tenho a maior confiança em suas habilidades. Amigos, nós temos que ter fé que os homens e mulheres que nós recrutamos podem lidar com os atos por que nós recrutamos. Sim, você está bem certo que ele poderia ter. Mas ele está tão obsesivo com a pregação que ele se tornou blindo aos nossos problemas reales. Olha, apenas... Se os Van Noys ainda estão vivos, saia-os fora daí. Com o Sanjar pressionando o problema assim, eu tenho uma sensação de que nós precisamos. Parar eu o que puder. Beleza, então... A equipe de Zora está no local... Não, a impressora está no local... E deve estar no mesmo local, né? Da... Dos Van Noys. Onde é que está isso? No mapa. Nossa senhora! Mas está longe para um caramba! Está numa região do mapa que eu nem fui até agora. Eu nem fui até agora nessa região do mapa. Vamos para a parte norte de Angra Estrela que eu vou dar essa volta aqui. Beleza, estamos aqui no portão norte de Angra Estrela. Essa plaquinha de Terra 1 sempre me deixa encucado. Uma vez mais uma vez eu vou perder. Survival é sobre persistência e sucesso. Então... Vamos lá! Você tem que matar! Peguei a arma! Esse é o último deles! Estávamos no meio de diálogo, mas teve um inimigo aqui que viu a gente. E eu não queria ter cortado o diálogo. Mas vamos lá! Eu estava pensando que aqui ia estar livre! Então, proficiência de arma e habilidade adaptativa não fazem parte qualquer outra em sua mente. Se isso fizer, isso não é suficiente. Eu fui para fora viver os melhores Juntos que eu já conheço. Isso não é sorte nem chance random. Às vezes, a destino pode não parecer fair, mas... Há uma razão para eventos de vida. Mesmo se essa razão não esteja imediatamente óbvia. Por favor. A natureza só tem uma razão para a morte. Para alimentar os que ainda estão em frente. Beleza? Então vamos rebentar com esse saqueador aqui rápido. Parabéns! Caramba! Beleza! Aqui está lotado de saqueadores. Então vamos lá! Qual que é a habilidade do vigário? Agora eu quero saber. O que é a habilidade do vigário? Ou esse robô estava muito morto, ou o vigário é muito top nas habilidades dele. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ele acabou! Ele estroçou o robô, literalmente. Ah, vou citar aqui. Nice. Quanto mais munição, melhor, porque eu estou gastando bastante munição. Oh, beleza. Não, deu um bugzaço de áudio. Esse jogo está dando uns bugs de áudio. Tem mais um aqui em cima. Nossa, eu não entendi nada do que foi isso que rolou. Mas não se preocupem. Não é problema de áudio do computador de vocês. É alguma coisa no jogo. Tem um aqui. Peraí. Acabou. Nossa, eu tomei uma... Fiquei meio lerdo. Sacanídeo. Não importa muito. Xgrila, eu quero perder a perna. Tem dois aqui, né? Não. Tá. Aqui eu estou indo para o lugar certo? Deixa eu ver. Não, eu estou atravessando a ponte. Eu não posso atravessar a ponte. Eu tenho que subir ali. Por isso que eu falei assim, pera. Uma ponte? Opa. Opa. Espera aí. Vai lá, vigário. Nossa, o vigário é muito top. Parece que ele gosta de lutar de perto. O vigário gosta de chegar e lutar de perto. Eu vou deixar esse padrão por enquanto, porque ele está conseguindo sobreviver bem. Boa coisa que nós voltamos e decidimos nos ajudar. Vê a sua ponte com o seu dinheiro. Meu Deus. Os Vanoy. Mioca, você está em um lugar agora, eu vou te dizer o que. Nós estamos em uma criação. Eu acredito. Você realmente veio tão longe do norte para uma presença de printem-presso? Sim, eu sei, eu sei, mas... Essa é a missão. Não suponha que vocês estão ocupados agora. Nossa, espera aí. Zora me enviou aqui para procurar pelo pessoal. Depois que eu tirar, vocês daqui eu cuido dessa impressora. Obrigado à Aterna, nós poderíamos usar uma mão. Mas, nós não podemos deixar sem agarrar esses caras. Aker aqui está bruindo e Jensen não pode ver direito. Nosso médico tem o nosso kit trauma, mas nós fomos separados. Nós não nos vimos em um pouco de horas. Tá aqui, eu vou ver se consigo encontrar ele Tudo bem, eu preciso encontrar o médico deles Tá ao norte da impressora, né? Se eu for olhar aqui no mapa A região norte Teoricamente aqui é à direita Nenhum deles Ah, os dois ali atrás estão meio ruins Nu, tem um esmagador Rapididão ali E eu vou eliminar com uma certa Velocidade, 3, 2, 1 e vamos Vou concentrado nele, vou concentrado nesse agora Os dois caíram, meu Deus Acabou Nossa, os dois caíram ao mesmo tempo, esse foi o problema Eu queria ter usado a habilidade do vigário Só que na hora que eu assustei ele já tinha morrido Beleza, pegar uma carnesita de rapididão e uma pele aqui só É... Ah tá, o médico tá ali em cima Nossa, o médico tá muito ferrado Tudo bem, tem um rapididão gigante aqui e um rapididão gigante aqui É aquela mesma coisa, é lidar com eles rápido não importa o quanto de munição eu gaste Eu tive muito inúmero de você Nu! Tô ferrado Meu Deus Quema, bicho chato Tu não queima, não? Meu Deus Queime Você também Mais um Acabou Tem uma falha Ahn Captifobia, não quero É muita coisa que eles dão downgrade ali Que eu não quero não Beleza Pegar só isso aqui E pronto Eu preciso vender essas coisas depois Na verdade, acho que eu vou pegar um desse daqui Não, nem tem Beleza Nossa, meus companheiros Eles morrem muito fácil Eu preciso mudar a roupa do vigário aqui Depois eu upo minhas habilidades Mas eu vou preocupar primeiro em Cadê? Doze Essa armadura Tá péssimo por enquanto Essa daqui vai ficar Não, a minha já é mais forte Essa daqui vai ficar pro vigário E a Nioca Tá com qual capacete? Ela fica com esse capacete aqui E o vigário vai pegar um capacete Um pouquinho Deixa eu ver Tá, o vigário já tá bom Todo mundo bom aqui Ó, minha munição basicamente acabou Tudo que eu recuperei aquela hora Foi embora Mas eu vou recuperar tudo agora Ah, que beleza Mano, você não morreu não Me fala que Pera aí, você morreu? Você morreu Vou pegar essa arminha E vamos lá conversar com o pessoal Falar assim Galera, seu mágico morreu Mas tá aqui seu kit Se virem Encontrei seu kit Primeiro socorro Seu mágico morreu Oh, fuck Well, that's better than nothing Thanks We'll head out as soon as we're patched up Nice Resgatei a equipe Na verdade, resgatei aspas, né Eles vão ter que se resgatar sozinhos Se eles não chegarem lá A culpa não é minha E agora vamos fazer essa coisa aqui Da impressora rapidinho Vamos ver Terra 1 Publicações Divido de assalto leve MK2 Esse aqui é ainda mais forte Mas Uh Muito bom Muito bom Vamos upar aqui algumas coisinhas Vou melhorar bastante minha tecnologia dessa vez E minha liderança E o resto aqui eu vou pra Eu não uso armas brancas Então vamos pra arma de longo alcance Beleza Quero começar a upar essas áreas aqui também Pra Deixar elas mais equilibradas Nice Ciência, a partir de agora Nós precisaremos melhorar sozinho Que beleza, hein Mas tá bom Ah Pegar aqui essa munição Eu não resisto a uma arminha Que dê mais dano Tá É Nossa Tem rapididão Arrodo Aqui dentro Tem rapididão Arrodo Aqui Bem Um rascunho de diferentes anúncios de segurança Quando a impressora ainda funcionava Uma olhada desriscada Proteções de segurança estão aqui pra proteger sua segurança Membros substitutos não são bons substitutos Vamos transportar os padrões de segurança por nossa transportadora Não fique de bobeira perto das bobinas Beleza Tá bom Nossa Eu consigo fazer upgrades Em armas Eu tinha esquecido disso Nossa Eu vou instalar essas coisas aqui Ah Tá Eu não posso Beleza Eu tô com uma Que dá dano Crítico Tá Tranquilo Nossa Eu vou modificar realmente Algumas armas que eu tô aqui Porque eu estou Realmente Curioso Pra ver como funciona Essas modificações Vamos Diminuir né Não sei como é que funciona isso Mas tudo bem Também quero instalar Eu quero instalar coisas nessas armas Porque Tem muito tempo já que Que eu uso elas e não Não faço upgrade nelas Ajustar Tudo bem Deixa eu consertar Algumas armas também né Consertar isso daqui Eu tô Realmente consertando Justamente pra não Não Ficar com tanto peso né Nossa Eu consigo ajustar ainda mais Ah Moleque Será que eu consigo ajustar Ultra Rifle Eu sei que tá custando Eu vou gastar até Treze mil Mais ou menos Deixa eu consertar ele também Beleza Então nós estamos aqui agora Com o Rifle bem forte Isso daqui bem forte Ah Moleque Eu gosto demais disso E eu vou Melhorar isso daqui E isso daqui rapidinho Eu tenho que melhorar as coisas né gente E agora tem até um capacete forte Pra caramba Puts grila Eu tô No céu com esses negócios aqui Esse capacete tá em alguém né Esse capacete tá em quem? Tá na nioca Fia da mãe Ué Por que ela tá com Proteção 40 lá Nem sei Mas tudo bem Vamos lá Vamos fazer essa coisa aqui Rápido Eu já tô tomando bastante tempo Vamos Bater em rapididão Safado Estou aqui na minha direita Eu já sabia disso Vou concentrar minhas forças No gigante Porque ele Que é o problema Eu te abrigo Com o nome da lei Eu te abrigo Com o nome da lei Nice Nossa Deu muito bom aqui Beleza Eu não vou pegar tanta carne Já progidão Porque pelo amor de Deus É muita coisa né Vou pegar um adreninho aqui Pra termos Fita É E vamos direto na impressão Opa Tá bloqueado Tá bloqueado por quê? Por quê? Tá bloqueado Pera Tá não O meu revólver é mais forte Ah tá Eu tenho que passar por trás Suave Deixa eu só investigar aqui rapidinho Tem coisa aqui Eu vi um negócio aqui falando Tipo Abrir Aqui pra mim Ah tá Fechar Ui caramba Vamos lá É Eu vou pra cima com Nossa chamas Pega fogo Pega fogo Pega fogo Tem que gastar mais outras armas né Nossa Eu tô ceguinho Só comida Só comida Só comida Volante Nice Olha tem um terminal ali Terminal aqui que eu tô curiosinho Pra saber o que é Tem Aniversário de Terry Não vamos comemorar o aniversário de Terry Terry morreu pessoal Sei que ele significou muito pra todos aqui Inclusive pra mim Mas façam da morte prematura dele Uma lição sobre segurança no local de trabalho Não acariciem os canídeos Estamos indo embora A todos os funcionários da Terra 1 Publicações Olha Terra 1 é aqui mesmo então Sim Os rumores são verdadeiros Vamos embora O conselho decidiu reduzir as perdas E trabalhar em Terra 2 De acordo com as ordens de evacuação Devemos esperar um transporte de Cascadia Quando fomos avisados Que nosso transporte está a caminho Vamos fechar essa instalação Embalar tudo E trancar a porta ao sair Até lá porém Devemos continuar trabalhando Tenho certeza de que De que recolocações estão por vir Mas isso não é desculpa Para diminuir o ritmo Ainda temos revistas Para publicar Pessoal Nossos clientes estão ansiosos Para descobrir O que acontece na edição 112 Do Caçador Dissidente Referendo bonança Tá Este aviso emitido No dia 12 de janeiro de 2343 Serve como alerta público De descontinuação de Terra 1 Como ambiente de trabalho viável Devido a natureza hostil Agressiva da vida salvagem Bem como a insustentabilidade Da flora natural Para o consumo humano O conselho da bonança Participações Decretou oficialmente Uma cláusula de perigo Que abrange toda a Terra 1 Após um período de evacuação Não superior a 6 meses Terra 1 será considerada Oficialmente território ilegal Como esta é uma decisão unânime Qualquer corporação Que for pegar Funcionando em Terra 1 Após o período de evacuação Será multado E possivelmente expulsa Conforme definido Pelo código Conforme definido No código De bonança 22.1 Beleza Então aqui Era Terra 1 É um local Que agora Tá um pouco inabitado Tá habitado Só por pessoas Que estão Em situação não muito boa Na vida né E isso explica Aquela placa Que tava lá Mostrando Que sempre tem Na entrada de Esqueci o nome Do lugar agora Que a gente tava Mas cês viram lá A placa que toda vez Eu falo pra vocês Que tem Terra 1 Angre estelar Que é o nome do lugar Nossa eu peguei tudo Sem querer Tudo bem Nice Vamos usar o terminal Instalar rolos Estamos reiniciando Alinhamento Equipamento bem sucedido A impressora Número 6 está Operacional Vamos usar o terminal Novamente Só isso Eeey Tem alguém ali Tem alguém ali Por que Não tem não Mas galera Beleza Esse episódio Aqui já está Até bem Comprido Não sei como É que vai ficar Após edições Mas Muito obrigado Por ter acompanhado Mais esse episódio Eu queria saber Também de vocês Nos comentários Quem chegou Aqui no final Desse vídeo O que vocês Preferem Vídeos mais curtos Igual eu tava fazendo De 25 minutos Meia hora Ou vídeos mais longos Esse daqui Eu tô estimando Que tenha ficado Uns 35 40 minutos Mais ou menos Queria saber de vocês O que vocês acham Se vocês preferem Vídeos curtos Vídeos longos Digam aí Nos comentários Pra mim Eu vou optar Por fazer vídeos De tamanho variado No caso Alguns vídeos Vão ter meia hora Outros vídeos Vão ter 40 minutos Igual esse Mas vai depender Bastante É Vai depender bastante Do vídeo E do que eu estiver fazendo Igual essa missão aqui Eu não quis interromper ela E por isso O vídeo acabou Durando mais tempo Beleza Mas galera Obrigadão Por terem acompanhado Mais um vídeo Aqui do canal Se tiveram gostado Não se esqueçam De deixar um like Compartilhar esse vídeo E se inscrever no canal Porque ajuda Bastante É Não esqueça também De clicar no sininho Ao lado do botão De inscrever-se Aqui embaixo Pra receber notificações De vídeos novos Ficaria muito agradecido Se você receber Estas notificações Aqui do canal Beleza Galera Muito obrigado Eu vejo vocês Na próxima Até mais Valeu E Fui E aí E aí E aí